Você quer saber por que você não vai receber o drop de ganhar dogs na Bloom? Então fica até o final deste vídeo que eu vou te explicar. Antes de falar aqui, galera, os critérios de elegibilidade que a Bloom colocou para receber aquele drop, eu fiz aqui uma enquete, e aí pessoal, alguém já recebeu dogs na Bloom? Tivemos aqui 134 votos, desses 134 votos, 96% disse que não pegou, tá de comédia? E apenas 4% pegaram este drop aí da Bloom, beleza? Rodrigo, você pegou o drop da Bloom? Não, galera, não peguei, vou mostrar aqui para vocês que eu não peguei, tá? A Bloom lançou aqui o post explicativo, já já eu falo para vocês esses critérios, só que antes eu vou abrir aqui o app para mostrar para vocês, eu não sei se o app não abre aqui pelo computador, né? Só se eu tivesse aqui um emulador, mas não peguei, galera, não peguei aqui esse drop da Bloom. Agora vou mostrar para vocês aqui os critérios de elegibilidade que a Bloom colocou aqui no blog deles, nesse post aqui da comunidade, vocês que clicarem aqui no finalzinho, vocês param aqui no blog, tá? Aqui ele vai explicar como é que funciona o jogo, não vou falar nada disso aqui, porque pessoas aqui que me seguem não ficaram elegíveis, então não tem por que explicar como é que funciona isso aqui, vou explicar isso aqui que é melhor. A atualização está disponível para os usuários Bloom mais ativos. Determinamos usuários ativos com base em vários fatores, atividades no jogo, check-in diários, atividade na cadeia, participação em missões específicas, por exemplo, Tom Open League, e convidar amigos, pelo menos 5 amigos convidados. Embora convidar mais de 5 não forneça benefícios extras, bem como outros fatores, não divulgaremos métricas específicas para evitar o uso indevido por usuários de Bolt, mas fique tranquilo, atividade genuína conta mais. Requisitos podem mudar no futuro, dependendo da criptomoeda e do drop específico. Dicas finais, continue jogando regularmente para maximizar suas chances de ganhar airdrop. Cuidado com as bombas, mas não se preocupe muito, elas só pegam BP's, ou seja, os blue points, não seus dogs. Se você clicar na bomba, ela não vai tirar seus dogs. Obtenha esses congelamentos para aumentar suas chances de coletar mais pontos dentro do limite de tempo. Congelamento é aquele gelinho que aparece ali, que pausa o tempo ali por 5 segundos, para a gente conseguir pegar mais coisas. Então, o que você está esperando? Entre no jogo Drop Dogs Edition, acumule suas criptomoedas e comece a construir sua carteira. Quem sabe quantos dogs você pode ganhar e quais outros drops virão em breve. Ainda não é possível sacar, quem está pegando os dogs, mas vai ficar disponível em breve. E, infelizmente, para nós que não ficamos elegíveis, é isso. Tem que aguardar os próximos drops para ver se a gente entra nesses critérios. Eu vou mostrar minha conta aqui para vocês, para vocês terem um pouquinho de ideia também. porque quando eles falam de conta ativa, eu vou mostrar aqui como é que está a minha conta para vocês. Realmente, eu não entro todo dia. Às vezes, eu me esqueço, mas eu tenho uma quantidade de pontos liderável. Vamos ver. Então, galera, estou aqui com 101 mil bluepoints. bluepoints, certo? 21 amigos convidados. Então, assim, isso não foi um critério determinante, porque eu passei de 5 amigos. Beleza. As tasks, eu não deixo as tasks aqui. Eu sempre faço. Tem essas aqui disponíveis, mas eu sempre faço as tasks, tá, galera? Às vezes, eu esqueço realmente de fazer o login aqui diariamente, mas me parece uma conta ativa, né? Não sei quantos pontos vocês têm também aí. Não sei quantos pontos a galera aqui ficou disponível tem. Enfim, tem todos esses critérios que eles disseram aí. Mas, ainda assim, eu não fiquei disponível. Vou clicar aqui em play para mostrar para vocês que realmente não está disponível para mim aqui coletar dogs, galera. Então, eu só posso coletar os bluepoints. Não vou nem clicar nesse gelinho aqui para não atrasar mais o vídeo, tá? Porque são 30 segundos. Só vou terminar aqui de clicar nesse negócio aqui para mostrar para vocês que não aparecer nenhum dogzinho sequer. Fiquei empolgado querendo ganhar os dogs. E aí, eu não fiquei elegível para ganhar os dogs, beleza? É isso. Não adianta chorar, não adianta espernear. Aguardemos aí o próximo drop para ver se a gente fica elegível, beleza? Então, se você curtiu, deixa um like para fortalecer. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.